Pois é, não foi dessa vez que a nossa seleção foi para a final do Mundial da Rússia, mas o Agenda Cultural continua com a cronologia de eventos. E para começar neste fim de semana, o Grupo Esquema 4 vem com três apresentações. Nesta sexta-feira, dia 13, eles vão se apresentar no Casarão VIP. Já no sábado, a apresentação será no Bar Verde Amarelo, que fica localizado no bairro Trisidela. E terminando a cronologia de apresentações, a banda, que é 40 graus de forró, vai estar na Estação da Cerveja. Também nesta sexta-feira, dia 13, o cantor Ivan Mariano vai mandar muito a rocha no Arena Sertaneja. Já no sábado, a festa será no povoado Boa Vista, município de Caxias. E fechando a cronologia de apresentações, o Bar do Baixinho vai estar em festa com a apresentação do cantor Ivan Mariano. E falando em bar, já lá no Cajuzinho, você vai prestigiar um show eclético com a banda Harmonia e o forrozão Geração. A partir das 18 horas. E o Bar do Cajuzinho fica localizado na rua Luíso Lobo, bairro São Francisco. Compareça! E no Recanto da Picanha, neste sábado, você vai conferir uma sequência contagiante do DJ César Vanucci, o DJ do Brasil. O evento também vai marcar presenças da Pantera Black e Águia Negra. E lembrando que o show começa a partir das 22 horas. Já no Bar da Jesus, que fica localizado na Avenida Alvorada, no bairro Mutirão, a galera do forró Patu Bebê vai colocar a galera para dançar com muito forró. E lembrando que o show começa a partir das 21 horas. Compareça! E o forró sem lei vai brilhar com muitos hits do momento, no restaurante Gran Brasília, neste sábado, a partir das 21 horas. E falando em forró, a banda Morena Forrozeira, que é a sensação do Maranhão, vai promover uma festa no povoado Capoeira, que fica localizado no município de Odeias Altas. Vá lá com a trupa e prestigie! E o Arena Sertaneja vai trazer também, neste sábado, o cantor Rio Vieira e Banda, juntamente com a banda Harmonia. Tudo isso a partir das 20 horas. E mudando a cronologia de ritmos musicais, a Nostra Pizza vai promover o Rock das Férias. Uma noite de Rock and Roll com super três bandas, que são a Garage Nacional, Scroc e Lavolupia. E o evento começa a partir das 21 horas. E no domingo, no Bar do Loirinho, que é o Rei das Tardes Alegres, vai trazer duas atrações que vão fazer a diferença aos amantes do forró. Os convidados são a banda Forró Balance Dance e o Forró do Gordinho. A festa começa a partir das 18 horas. Confira! Também neste domingo, Grande Tarde Alegre, no povoado Poço Dantas, no sítio do Chico Vigia, na Estrada de Aldeias Altas, a festa começa a partir das 15 horas da tarde, com o Forró Nota Musical e o Forró Os Maranhenses. E haverá um 31 pela manhã. E fechando o circuito de eventos deste fim de semana em Caxias e região, o Espaço Cultural Guerreiros do Quilombo vai promover a Radiola Águia Negra, que será em comemoração ao aniversário do DJ Marcos Roots. Muitos Roots terão destaques neste evento e que terá a participação dos DJs convidados. Além de churrasco liberado a partir do meio-dia. Não perca! Pois é, nada de ficar em casa neste fim de semana com tantas dicas imperdíveis. E se você quiser ver os eventos divulgados de graça aqui na Agenda Cultural, é só enviar as informações e o banner no e-mail. Anote aí! AgendaCultural.com A gente se vê na próxima semana. Até lá!